O que é que eu faço pra mudar? Pouco atrás da esperança, porque você não vai voltar Sobrevivo mesmo sem tentar, cheia de nós nada a cantar Penso em você, eu nem pensar Pouco a pouco o coração vai perdendo a fé Perdendo a voz Salva-me da escuridão Vem de pressa, vem me salvar Salva-me da escuridão Salva-me da escuridão Não me deixe sozinha mais Salva-me da escuridão 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 Mas amor é uma palavra Que deixa a gente duvidar Sobrevivo mesmo sem tentar, cheia de nós nada a cantar Penso em você, eu nem pensar Pouco a pouco o coração vai perdendo a fé Bebendo a voz Salva-me da escuridão Salva-me da escuridão Salva-me da escuridão Vem de pressa, vem me salvar Salva-me da escuridão Salva-me da escuridão Não me deixe sozinha mais Salva-me da saudade Vem de presa, vem me salvar Salva-me da esboidão Não me deixe sozinha mais Salva-me da esboidão